Olha, Silvia, uma história muito triste que aconteceu na cidade de Mineiros. Inclusive, a perícia esteve no local, nesta casa, onde o bebê de apenas dois meses morreu e constatou que a criança teria morrido por asfixia, porque uma das duas pessoas, a mãe ou a pessoa que estava com a mãe dela na cama, ela teria subido, rolado sobre este bebê. Este caso, como eu disse, aconteceu na cidade de Mineiros e esta menina, que é uma menor de idade, ela estaria bebendo juntamente com dois amigos nesta casa e beberam até por volta das 11 horas da noite, quando ela, juntamente com um dos amigos, decidiu dormir em um dos cômodos da casa com o bebê também nesta cama. E um dos dois teria, então, rolado sobre esta criança e esta criança acabou morrendo por asfixia. Esta menina, ela acabou sendo... o rapaz que estava com esta menina, desculpa, ele acabou sendo preso, mas foi solto sobre fiança e deve responder por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. A menina, por ser menor de idade, foi feito um TCO e ela também vai responder a esse crime também, né, por homicídio culposo. E ela foi entregue aos responsáveis. Inclusive, nós temos uma fala do delegado responsável por este caso. Foi solicitada a perícia técnica ao local para a tentativa de levantamento de vestígios naquele local de crime e, de maneira complementar, foi solicitada ali a perícia médico legal. E, a partir de uma perícia médico legal complementar, há indicativo de que a causa morte teria sido sufocação ou asfixia. Se restou aí a responsabilização criminal não só da mãe, mas também do próprio autuado. A mãe, menor de 16 anos, em relação a ela, foi confeccionado um boletim de ocorrência circunstanciado pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio culposo. Em relação ao autuado, ele foi preso em flagrante delito como incurso nas penas do artigo 121, para que o terceiro, que é o homicídio culposo, em virtude do quantitativo de pena, foi arbitrado a ele a fiança policial no valor de R$ 2.000. Ele efetou o pagamento e vai responder ao processo em liberdade.